E aí, pessoal, beleza? Hunters alfa na área! Bora pegar qualquer veículo duplicado de graça do amigo? Bora lá então, pessoal! Para fazer esse glitch, você vai precisar da ajuda de dois amigos. E todos vocês, os três, você mais seus dois amigos, precisam ter o mesmo bunker. Quem vai passar o carro para o amigo? No meu caso, eu vou passar, tem que ser o host da sessão. E a sessão tem que ser uma sala apenas por convite. E os outros dois amigos, o que vai receber o carro e o que vai ajudar, vai precisar vir de uma sala pública. Então, eles estão em uma sala pública, o host da sessão, da sala de convite, que é o dono do carro que vai ser passado para outro amigo, chama, convida os outros dois de uma sala pública. Depois, os três precisam cometer suicídio. O glitch está funcionando. Eu não vou falar que ele é fácil, fácil funcionando, porque você precisa fazer algumas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Então, não pule o vídeo. Quem vai receber o carro, vai entrar no bunker e vai convidar os outros dois amigos para entrar no bunker dele. Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Meu amigo que vai receber o carro, é o Vitor, ele precisa ter uma fagio dentro do com e uma fagio lá fora. A outra fagio que ele deixou do lado de fora, precisa vir de qualquer garagem, exceto a garagem do motoclube. Ou seja, meu amigo que vai receber o carro, antes de entrar no bunker, chamou uma fagio de uma outra garagem e deixou ela do lado de fora. Entrou no bunker, convidou os dois amigos para o bunker dele. E agora, o meu amigo Vitor entrou lá no com e pegou a segunda fagio que estava dentro do com. Meu amigo Kleber, que está aqui ajudando, muito obrigado Kleber pela ajuda, ele vai sentar na traseira da moto fagio. O Vitor vai posicionar essa fagio próximo do com, aonde aparece a mensagem para ele colocar a seta para a direita. Eu vou entrar nesse carrinho aqui. O Kleber, que está na traseira, vai apertar o botão Options e vai lá na Playstation Store. Ele vai ficar na Playstation Store o tempo todo. Eu vou mostrar para vocês aí na tela, aonde o Kleber vai ficar. Ele aperta o botão Options, coloca a seta para a direita e vai até a Playstation Store. Vai ficar em cima aí do Shark Card. Nessa tela aqui, meu amigo Vitor, que vai receber o carro, começa a apertar a seta para a direita várias vezes e não para mais. Eu vou encostar o carrinho aqui do bunker lá na moto e vou começar a empurrar a moto devagar até ali na frente, próximo daquele quadrado amarelo que aparece desenhado ali no chão. Eu vou empurrando e o Vitor, que vai receber o carro, continua apertando várias vezes. Seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita, várias vezes. E o Kleber, continua naquela tela lá da Playstation Store o tempo todo. Vou acertar a moto aqui. Vou empurrar um pouco mais. O Glitch, pessoal, está funcionando. Aproveitem. Já está em uma boa posição. Agora eu vou colocar o carrinho um pouquinho ali para frente e vou lá no serviço titânico. Pode ser qualquer serviço. Vou até o lobby, vou aqui apertar o botão Options, Serviços, Jogar Serviços, Criados pela Rockstar, Missões, um serviço titânico que é logo a primeira missão. Vou até o lobby, deixo fechado. Depois vou dar bolinha para sair, vou ficar na tela preta, no alerta para sair. Depois que eu deixar fechado. Meu amigo Vitor vai pela pare, clicar para entrar na minha sessão. Vai ficar no alerta para entrar. Quando ele estiver no alerta para entrar, ele me avisa. Eu vou apertar X para confirmar para sair. Quando eu aparecer lá embaixo, eu aviso o Vitor. E aí ele vai apertar os alertas para entrar no serviço. Ele não vai nas nuvens. Ele vai aparecer aqui embaixo. Já desceu da moto. E agora ele vai ficar aguardando dentro do bunker dele. Ele não sai mais do bunker dele até ele receber o carro. Agora o meu amigo Kleber já saiu da Playstation Store. E nós dois vamos lá fora para fazer a segunda parte do glitch. Eu recomendo que você deixe para chamar o carro que você vai passar para o seu amigo agora. Agora, é sempre mais fácil você chamar o glitch dar certo quando você chama o carro depois. Como eu chamei o carro antes, não tem problema nenhum. Nós vamos fazer o glitch. Mas se der errado, é só repetir. Eu vou abrir o menu interativo. O Kleber entrou aqui comigo no carro. Vou posicionar o carro do lado da bolinha amarela do bunker. É do lado, não pode ser em cima. Depois que eu encostar o carro ali na frente, eu vou apertar rapidamente bolinha, triângulo e seta para cima. Bolinha para sair do menu. Triângulo para sair do carro. Seta para cima para abrir o celular. Bolinha, triângulo e seta para cima. Vou rodear o carro, encostando nele. E aí vou entrar na bolinha amarela. Vou aparecer dentro do bunker, junto com o carro. E o Kleber vai aparecer lá também, dentro do meu bunker. Assim que aparecer, o Kleber vai sair do bunker. E depois ele sai do bunker, rapidamente ele volta para o bunker dele. Por isso que nós três precisamos ter o mesmo bunker. Se tudo deu certo, o Kleber vai entrar no bunker dele e aí vai entrar no carro. Se não der certo, a gente repete essa parte aqui. O Kleber não conseguiu entrar no carro. Então vou acelerar o vídeo nessa parte. Vou sair lá fora. Vou ligar para o mecânico e vou chamar o carro. Antes, eu preciso cometer suicídio. O Kleber também vai cometer suicídio. Depois que eu cometi suicídio, aí eu ligo para o mecânico e solicito o veículo. Vou pegar o carro. O Kleber vai entrar no carro comigo. E eu vou posicionar ele novamente ali do lado da bolinha amarela do bunker. Do lado, não pode ser em cima. Vou abrir o menu interativo. Coloco o carro aqui do lado. Aí, rapidamente, bolinha, triângulo, seta para cima. Bolinha para sair do menu. Triângulo para sair do carro. Seta para cima para puxar o celular. Vou rodear o carro. Vou rodear o carro, encostando nele. A porta abriu. E agora eu vou entrar na bolinha amarela. Novamente, eu e o Kleber vamos aparecer dentro do meu bunker. E o carro vai estar lá. Segunda tentativa. O Kleber apareceu. Agora ele vai sair do bunker. Logo que ele sai do bunker, rapidamente ele entra no bunker dele. Se tudo deu certo, dessa vez, provavelmente vai dar certo, o Kleber vai conseguir entrar no carro. Assim que ele entrar no carro, ele me avisa. O carro vai até acender a luz de baixo. Acendeu. Isso quer dizer que deu certo, o Kleber entrou no carro. Agora eu vou pedir para o Vitor me chamar para o bunker dele. Quem vai receber o carro, vai me chamar para o bunker dele. Quando eu chegar lá, eu vou pedir para o Vitor entrar no carro. Ele vai ficar como passageiro. O Kleber espera ele entrar no carro. Ficou como passageiro? Fechou a porta? Eu peço para o Kleber sair do carro. E aí o Vitor vai assumir a posição do motorista. Kleber saiu. Automaticamente o Vitor é sugado para dentro do com dele, já com o carro duplicado, pessoal. Olha que demais. Esse glitch é muito bom. Se você quiser fazer dinheiro, você pode duplicar para o amigo, ele é de retropersonalizado. Ou você pode passar algum carro raro para o seu amigo, carro mod, qualquer veículo pessoal seu para o seu amigo. Está aí, o carro já é do Vitor. Nós vamos lá fora. Eu vou ligar para o mecânico para solicitar o meu carro, para mostrar para vocês que o carro foi duplicado. Demais, né pessoal? Então pessoal, like no vídeo, compartilhe com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí e ative o sininho. Lembrando que toda sexta-feira, a partir das 20 horas, live especial aqui do canal. Vou ligar para o mecânico. Aí vai ter aquele tempo de espera, porque eu liguei agora há pouco, né? Então vou ter aquele tempo de espera para chamar o carro novamente. Então vou acelerar o vídeo. E depois já vou mostrar para vocês o meu carro e o carro do Vitor aí. Estou ligando para o mecânico. Tem que aguardar alguns segundos. Para ele conseguir me entregar o carro novamente. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch, do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Está aí os dois carros. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal!